Olá, bom dia! Entramos no sexto dia de cobertura da Rio mais 20 direto aqui do Rio Centro. Há dois dias estão acontecendo os diálogos para Rio mais 20. São debates com a sociedade civil que estão apresentando algumas propostas que serão encaminhadas aos chefes de Estado e governo que já começam a chegar aqui ao Rio de Janeiro. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina que está acompanhando esses diálogos e tem as informações. Vamos saber qual a agenda para esta segunda-feira. Bom dia, Carandina! Bom dia, Renata! Bom dia a todos! Bem, Renata, o primeiro painel de hoje vai discutir o tema energia. Vai discutir formas de gerar energia a partir de fontes limpas e renováveis e que seja acessível a todos os cidadãos. Vão participar desse debate representantes da Colômbia, dos Países Baixos, da Bélgica, Áustria, Dinamarca, Zâmbia, África do Sul, China e pelo Brasil. Luiz Pingeli Rosa, que é diretor do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e também secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Participa também Vasco Dias, presidente da Raizen, uma empresa brasileira que atua na produção de etanol e também de açúcar. Bem, a proposta que foi a recomendação que foi aprovada pelos internautas sobre o tema energia foi a de eliminar os subsídios a combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo. Uma proposta que inclusive é bastante semelhante a uma outra que também foi aprovada pelos internautas quando se discutiu o tema economia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo. Essa do tema economia previa a eliminação gradual dos subsídios danosos, que são aqueles dados a produtos e serviços que de alguma forma causam prejuízo ao meio ambiente. Bem, vão ser ao final das rodadas 30 propostas que vão ser encaminhadas aos chefes de Estado e de governo, aos líderes mundiais presentes aqui a Rio+, três para cada um desses diálogos para o desenvolvimento sustentável. E algumas delas, como esse caso de energia e de economia, são semelhantes ou às vezes até um pouco mais coincidentes. Ainda hoje, Renata, nós vamos ter outros dois diálogos para o desenvolvimento sustentável. O segundo deles vai tratar sobre água no início da tarde e depois, mais para o fim da tarde, com início previsto para as seis e meia, o terceiro diálogo que encerra a rodada de hoje sobre cidades sustentáveis e inovação. Renata. Obrigada, Carandina. Bom, e a grande expectativa desta segunda-feira é a conclusão do documento da Rio+, 20. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Paulo Lassalva, que está acompanhando as negociações para a elaboração deste texto final. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Eu conversei agora há pouco aqui no Rio Centro com o embaixador Tovar da Silva Nunes. Ele é o assessor especial do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O embaixador Tovar me confirmou que a grande expectativa do Brasil é que realmente este documento da Rio+, 20 seja fechado hoje. Não sabemos a hora que isso vai ocorrer. Pode ocorrer até nas primeiras horas de terça-feira. Sobre o andamento das negociações, a estrutura de divulgação das informações aqui no Rio Centro hoje vai seguir a seguinte ordem. No decorrer da tarde, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, negociador, chefe, secretário executivo do Brasil aqui na Rio+, 20, vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa para atualizar os jornalistas em relação ao andamento das negociações. Mas quem realmente vai fazer o anúncio oficial será o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Para isso ocorrer, o governo brasileiro divulgou, distribuiu um documento de 50 páginas para os delegados no sábado. E este documento está sendo analisado por esses delegados não mais palavra por palavra como vinha ocorrendo até sábado, sim por blocos de ideias. O documento é considerado um documento abrangente e também convergente. E traz como pontos fundamentais, o documento é vasto, tem vários temas, mas os pontos fundamentais são aqueles que nós estamos comentando e relatando aqui nos últimos dias. A criação de um marco regulatório para o uso da biodiversidade marinha em alto mar, com, por exemplo, a proibição da pesca predatória. O fortalecimento do Programa das Nações Unidas, o PNUMA, que foi criado a partir da Rio 92 e não vai virar uma agência, o que também foi discutido aqui na Rio+, 20, porque não há consenso entre os diferentes países. E a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai seguir um cronograma. Vai ser criado um grupo intergovernamental formado por 30 membros de países das Nações Unidas, representando todos os continentes. Esse grupo intergovernamental vai discutir e formatar a proposta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2014 e os objetivos passarão a ser implementados a partir de 2015. A grande discussão que está impedindo o fechamento do acordo e do documento da Rio+, 20, é justamente como encontrar instrumentos, ferramentas econômicas e financeiras para a criação e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o governo brasileiro está otimista que essa discussão está sendo resolvida, está próximo da sua finalização. Renata? Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cobertura do Rio Centro aqui na Rio+, 20. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto